Estamos aqui no Porto de Santos, fazendo uma série de entregas. Temos atualmente 3,2 bilhões de investimentos em execução e hoje vamos entregar 600 milhões de reais. Começando com a terceira linha aqui do Paquetá, que nos liga à direção da Ponta da Praia, do Maculco, que vai atender os terminais de celulose e os terminais de grão. Com esse investimento, nós vamos sair de uma capacidade de 20 pares de trem-dia para 35 pares de trem-dia e vamos movimentar só aqui 26 bilhões de toneladas ao ano. Acabamos de fazer mais uma entrega aqui no Porto de Santos, o berço 2 aqui do terminal da Agel, terminal de líquidos. Falta de berço era a principal vulnerabilidade do Porto de Santos no que diz respeito à movimentação de líquidos. E essa vulnerabilidade está sendo resolvida por meio dos investimentos que vêm da iniciativa privada. Mostra acerto nos programas de renovação antecipada de concessão. E observe, isso aqui, com a parte ambiental completamente preservada, com os mangues preservados. Um grande exemplo de aliança da provisão da infraestrutura com sustentabilidade. Agora nós estamos no terminal da Santos Brasil, um terminal de contêineres, responsável por um dos maiores investimentos no Porto de Santos, adivindos na renovação de contratos. Um bilhão e meio que serão executados até 2031. Nessa etapa de hoje, nós estamos inaugurando 450 milhões de investimentos, o que vai possibilitar abrigar três navios ao mesmo tempo, New Panamax, navios de 366 metros, dos maiores que operam na América Latina. Olha que forma legal de terminar o nosso dia de entregas aqui no Porto de Santos. Acompanhando o embarque da celulose do STS-14A para o navio. Ou seja, aquela batida do martelo lá na Bolsa de Valores virou entrega. São 500 empregos e 300 milhões de reais de investimentos. Com todas as entregas de hoje, mais de 600 milhões de reais, dá para ter uma pequena noção do que está acontecendo aqui no Porto de Santos. A transformação vindo é futuro chegando.